Eu vou sair ao encontro dos teus, Jesus no teu lar, e eu vou sair com o cara da resposta. Mesmo conhecendo todos os meus erros, mesmo sabendo de todos os meus defeitos, porém me escolher, mesmo sabendo que eu faço sou, mesmo sabendo que eu faço sou, porém me escolher, escolher, porém me escolher, eu vou sair com o cara da resposta. Mesmo conhecendo todos os meus defeitos, Jesus no teu lar, e eu vou sair com o cara da resposta. Eu te escolhi, eu te escolhi pra te capacitar, eu sou ele e eu vou te mudar, eu te escolhi meu filho para te usar. Agora que você faz isso, deixa pra te usar. Eu te escolhi, eu vou sair com o cara da resposta.